Música Então, olá alunos, vamos trabalhar hoje com o verbo ser. Voltando lá um pouquinho, não sei se vocês estão lembrados que eu falei dos dos dois grandes grupos de verbos que nós temos na língua portuguesa, os de predicação completa e os de incompleta. Os de completa são os chamados verbos transitivos e os verbos de predicação incompleta são os verbos que precisam necessariamente de um complemento a fim de que a sua ação seja entendida pelo aluno. E eu falei então que temos nos verbos de predicação incompleta os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, os verbos bitransitivos, ou seja, transitivo direto e indireto, e por fim, eu falei dos verbos de ligação. E é isso então que a gente pretende ver hoje. Na frase, Maria é bonita, a Maria é o sujeito da oração e ela não pratica, não sofre, nem sofre, nem pratica a ação expressa pelo verbo ser. A Maria simplesmente é bonita, assim como poderia não ser. Se eu digo João está doente, o João também não pratica a ação de estar doente, ele simplesmente está e pode melhorar a qualquer momento. Então, é um estado, uma situação em que ele se encontra. O termo bonita é um adjetivo de Maria do sujeito. Então, sujeito é aquele de quem se declara alguma coisa. Estamos declarando alguma coisa da Maria, atribuindo a ela um adjetivo, um predicativo. Chamamos isso então de predicativo do sujeito. Na língua portuguesa, nós temos a distinção entre o verbo ser, que é um verbo de ligação, e o verbo estar, que também é um verbo de ligação. Usando a mesma frase, se eu digo João é doente, Eu estou fazendo uma afirmação que o João é doente na sua essência, isto é, ele tem uma doença crônica, ele não vai ser curado, é uma situação. Quando eu digo João está doente, é uma situação momentânea. O João pode estar doente hoje e amanhã não mais, ter melhorado. Então, tem essa diferença entre ser e estar na língua portuguesa. Se eu digo Maria é bonita, eu estou afirmando que Maria é bonita na sua essência. A Maria é bonita de qualquer jeito. Agora, observem. Se eu digo Maria está bonita, eu estou dizendo que a Maria não é bonita. Ela apenas está bonita naquele momento. Talvez tenha feito uma maquiagem, penteou o cabelo, trocou roupa, ela está bonita, ela não é bonita na sua essência. Cargos ocupados. O senhor é o diretor? Sim, eu sou o diretor. Não, eu estou o diretor porque é momentâneo. Então, na língua portuguesa nós temos bem clara essa distinção. O latim não faz essa distinção, assim como o inglês não faz, o francês não faz também e outras línguas românicas não fazem a distinção. Tanto faz eu dizer, Maria é bonita, como Maria está bonita, Maria vai continuar sendo bonita. Então, não tem a distinção. Então, no latim também o verbo não faz essa distinção entre o ser ou estar. A forma do infinitivo do verbo ser vai ser sempre desta forma. Verbo S, que é igual a ser ou estar. Então, vai depender aí do contexto em que eu estou falando ou escrevendo, para eu entender se é ser ou se é estar, já que em português nós fazemos essa distinção. Pois bem, outra coisa que precisamos falar é que o verbo ser, ele é bastante irregular. Falamos lá no verbo amar, que é um verbo regular. Quer dizer, você aprendeu um, encontrou o radical, você sabe conjugar todos os verbos. O verbo ser, não. Ele é bem específico, irregular. Irregular quer dizer, ele não tem o mesmo radical em todas as pessoas. Quer dizer, varia bastante. Exemplo, no presente do indicativo do verbo ser é eu sou. Eu, a primeira pessoa, no pretérito imperfeito, observe, não tem mais o radical, sumiu, eu era. No pretérito perfeito, eu fui. No futuro do presente, eu serei. No presente do subjuntivo, que eu seja. No imperfeito do subjuntivo, se eu fosse. No futuro do subjuntivo, quando eu for. Essa demonstração rapidinha aqui, foi só para mostrar para vocês que, lembrá-los, de que o verbo, ele é bastante irregular. Pode perceber que, ó, onde está o radical do verbo aqui? Impossível tirá-lo. Pois bem, no latim, sempre que eu tiver um verbo e perceber que é de ligação, e para nós não vai ser muito difícil, porque durante esta disciplina, nós só trabalharemos com o verbo ser e estar de ligação. Então, ao visualizar uma frase que tenha, e perceber que tem um verbo de ligação, basta, o aluno, fica claro para o aluno, que ele vai ter duas palavras no nome nativo. Puxem um pouquinho para a memória. Lá no nosso primeiro dia de aula, que eu falei dos casos latinos, eu disse, o caso nominativo serve para traduzir o sujeito da oração, ou quando se refere ao sujeito. Então, na frase, infelizmente eu tinha apagado aqui, podia ter aproveitado, na frase, Maria é bonita, que eu tenho Maria como sujeito, e o bonita é o predicativo do sujeito, isto é, uma qualidade dada à Maria, que nós chamamos, então, de predicativo do sujeito. Então, o caso nominativo tanto traduz o sujeito da oração, quanto o predicativo do sujeito. Se eu fosse passar a frase aqui para o latim, Maria é sujeito, vai para o caso nominativo. Maria pertence à primeira declinação. Maria está no singular, então ela deve ir para o nominativo singular da primeira declinação. Lembre-se que eu disse que o nominativo singular da primeira declinação sempre termina em A. Maria, Maria. O verbo, ele vai ser flexionado, como é em português, e conjugado. Maria está na terceira, é a terceira pessoa, quem que é bonita? Ela, ela é bonita. Eu sou, tu és, ela é. Então, ego sum, tu és, ela este. Bonita é belus, do latim. Então, se refere a Maria, Maria é feminino, Maria est bela. Uma observação, também o latim, e esse latim que nós estamos estudando, que é o latim clássico, ele prioriza o verbo sempre no final da frase. Então, para ser lá direitinho, a frase ficaria assim, Maria bela est. Eu não vou ficar cobrando de vocês essa posição aí do verbo, podem ficar tranquilos. O que eu quero dizer aqui é que quando eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter automaticamente um predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito vai para o mesmo caso do sujeito, isto é, para o nominativo. Então, repetindo, o aluno, ao observar uma frase, tem o verbo de ligação? Opa, aqui eu posso ter duas palavras no nominativo. Uma vai ser o sujeito, aí pela lógica, e outra o predicativo do sujeito, ou seja, um substantivo e um adjetivo que vai ser atribuído. Aconselho o aluno a dar uma olhadinha nos verbos de ligação na língua portuguesa para entender bem o verbo ser, na função também de, como predicativo do sujeito, na língua latina. Um bom trabalho a todos, um bom estudo para vocês.